Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E se você não deixar o like, galera, infelizmente a série vai ter que acabar Então, meu, deixa o seu like e confere se você realmente deixou o like aqui no vídeo, beleza? Porque isso é muito importante, sério, é muito importante mesmo Se vocês não fazem, então, meu, manda esse vídeo pra dois amigos seus Porque isso vai ser muito bom, mas muito bom pro canal, beleza? Agora, fiquem com o vídeo que tá bastante legal e bastante divertido Porque hoje vai meio que surgir a minha Katsuki nova, galera E se você quer entrar na Katsuki, deixa o seu like, porque eu vou colocar bastante gente na Katsuki, beleza? Bom, galerinha, se você curtiu meu canal e quer que eu continue trazendo todos os dias vídeos, sério Se você quer que eu continue trazendo vídeo, você vai ter que fazer isso agora, galerinha Bom, vocês vão entrar aqui no YouTube Gaming, que eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição, beleza? E vão se inscrever aqui, daí você vai falar Ah, Wolf, mas eu já sou inscrito Não, galerinha, lá no YouTube Gaming você ninguém vai tá inscrito Eu tenho certeza disso, que ninguém vai tá inscrito aqui no YouTube Gaming E meio que agora, tipo assim, como que eu posso falar? O YouTube separou o YouTube de normal do YouTube Gaming Então, se você não tá recebendo as notificações e tudo mais Eu acho que pode ser por causa disso aqui, velho Porque se você é inscrito no meu canal, se você for aqui no YouTube Gaming, você não vai tá inscrito Então, meu, por favor, entra aqui e se inscreve Porque eu acho que você vai voltar a receber todas as notificações, sério, dos vídeos Eu, sério, se eu fizer isso, eu vou ficar muito feliz mesmo, galerinha Sei lá, meu, quem me mandar print, alguma coisa que tá se inscrevendo no YouTube Gaming Sei lá, eu posso, sei lá, fazer um sorteio de alguma coisa Eu posso, sei lá, mandar as skins Eu posso pensar em alguma coisa, tá ligado? Só vem aqui no YouTube Gaming e se inscreve E manda isso pros seus amigos, porque isso é muito importante mesmo, galerinha Pra vocês verem como eu não tô brincando, deixa eu ver um canal que ótimo Então, galerinha, façam isso também no canal dos meus amigos Do Wii, do Fenton e do Trevor e tudo mais Do Bruninho, tá ligado? De todo mundo, porque é muito importante mesmo, galera Sério, isso é muito importante, vocês não fazem ideia Então, velho, eu vou deixar o primeiro link que são o meu YouTube Gaming aqui Você entra lá e se inscreve pelo YouTube Gaming Que não é igual o YouTube normal, beleza? E me manda print, mano, que sei lá, se você me mandar o print Fizer realmente isso que eu tô te pedindo do fundo do meu coração, velho Eu vou estar fazendo alguma coisa, tá ligado? Sei lá, eu acho que é muito importante isso mesmo Eu preciso muito da ajuda de vocês agora, sério Vocês não fazem ideia que se vocês fizerem isso E se inscreverem lá pelo YouTube Gaming Acho que a notificação vai voltar a aparecer pra vocês, galerinha Então, por favor, mandem isso pra todos os seus amigos, mano Que gostam de mim, que curtem o meu canal Porque isso vai ser muito importante mesmo, beleza? Então, eu vou precisar da ajuda de vocês pra continuar a fazer vídeos aqui pra vocês Beleza, galerinha? Amo vocês, fiquem com o vídeo Ai, eu vou chamar hoje a galera pra começar a consertar a minha casa, né? Porque, olha isso Aqui tá destruído Aqui... Ai, meu Deus do céu Ainda bem, ainda bem mesmo Que a minha mãe não viu isso E o meu pai também não Porque, meu Deus do céu Na verdade, eu acho que eu vou reformar isso Pra mim me mudar logo ali pra casa que eu comprei, né? Eu acho que seria uma boa Eu só deixar reformando e já realmente me mudar É, eu vou fazer isso daqui um tempo já Mas... De quem que... Essa voz Eu acho que eu tô ficando louco Eu vou voltar pra dentro de casa mesmo Eu não tô ficando louco, não Quem é você ainda fazendo essa voz? Ai, ai, ai Cadê? Izuni Oi O seu pai te contou que eu queria conversar com você? Ah, ele disse É, já sabe por que eu quero falar com você, né? Sim Porque você roubou a gambá da gente Bom, a gente na verdade não é roubar isso aqui, né? Porque depois que minha Katsuki juntou com a sua Você disse que eu podia pegar qualquer coisa Emprestada Qualquer coisa falando comigo, né? Mas você disse Que eu podia pegar emprestado Qualquer coisa que você pega de dentro da vila Você tem que conversar comigo Ah, então... Não, não sei de nada Me dá, gambá Eu falei com... Eu até tentei falar com você Mas você tava não aqui? Me dá, gambá É, quanto você paga por ela? Ah Peraí, repete Quanto você paga por ela? É sério isso? Sim Isso é um item da vila Calma, calma, calma Calma, calma Deixa eu conversar com você antes Tipo assim Bom, depois que você meio que vazou, né? Da... Da nossa corporação da Katsuki Que não quis falar mais nada Não queria fazer mais nada Eu tive que fazer os apê, não entende? Ah E aí eu tive que vender algumas coisas até O que você vendeu? Ah, algumas coisas meio inútil lá Umas armas meio inútil que tinha lá Era inútil pra você Não pra gente Eu acho que... Aí, rendeu uma graninha até Me dá, gambá Mas você disse que Ah, que eu não posso fazer mais coisas de mercenário Por quê? Porque isso é errado Me dá, agambai Dá, agambai pra você? Não Não vou, não Você tem certeza? Dá dinheiro Tenho O olho universal Não, por favor Não, não, não Para disso Não, solta isso aqui não Para Despertar Não Não Você não pegou meu E agora? Vai me dar a gambá ou não? Me dá o dinheiro Me dá a gambá primeiro Droga Ah, tá bom E como é que tá o velho? Ele tá bem E esse dinheiro daqui Eu vou ficar pra mim, tá bom? Não Me dá aqui Vou ficar pra mim Eu vou utilizar Como você pegou as armas Eu vou ficar com o seu dinheiro também Você vai se arrepender de feito isso, tá? Ah, e o que você ia fazer? Hum, não sei Calma Relaxa Ai, tá bom Chama seu pai aqui pra mim, vai Ah Você me irrita às vezes Sabia, senhor Saruto? Eu te irrito Você roubou Idens da vila Eu tinha que mandar Prender você Isso sim Que nem meu pai falava antigamente Isso é bem 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 chatinho Às vezes, né? Ai, tá Tchau Tchau Meu Deus do céu Queria me cobrar dinheiro ainda Pela gambai Que é da vila Onde já se viu isso? Ai, mais um dia de trabalho Tudo certo Ai, ai Vou chegar em casa Agora eu vou descansar um pouco Que a gente tem que ir pra próxima vila daqui a pouco Ai, meu Deus do céu Viu? Quanta coisa Mas pelo menos eu consegui a gambai De... Vovô? O que aconteceu? O que aconteceu? É, o que aconteceu? Que você tá estressado assim? Você me diz uma coisa Hum De que jeito você pegou a gambai do Izone? Hum Eu peguei... É... Conversando com ele só Conversando? É Eu só troquei uma ideia com ele Tem... Bom Não foi isso que ele me falou? Ah Ele foi chorar pro papai agora? Não Não exatamente chorar pra mim Mas ele me deu um aviso Que... Que... Que aviso? A Katsuki dele se separou da sua Tá Ai, que que tem? Ele vai atacar a vila Graças a você Ai Ai Calma 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 Vovô Calma Ele me mostrou os poderes Você achava Você tá subestimando demais o Izone É Tá Eu posso ter feito alguma coisa de errado Mas ele queria me vender a gambai Sim Mas podia ter conversado melhor Me chamado Eu ia tá um... Um puxão de orelha nele Ai, mas pelo menos eu peguei a gambai Também peguei um pouquinho de dinheiro Pegou o dinheiro dele Pegou o dinheiro dele Peguei Você... Você não devolveu? Era só pra ele aprender uma lição Tô Eu não quero isso Nossa senhora Nossa senhora Ele tem ninjas com habilidades excepcionais no grupo dele Tipo quais? Alguém que tem o Kekengen Kai de cristal poderoso Aquele lá que eu quase não consegui quebrar Tem outro Tem outro que tem o Kekengen Kai de lava Isso... Isso é sério? Sim Você lembra aquelas crianças que eram... Que tinham superpoderes por causa do Zetsu negro? Lembro Todas elas eu mandei pro grupo do Izuni O que você fez o que? Elas estavam... Elas estavam sozinhas e precisavam de alguma coisa De uma família Ai meu Deus Então... Quer dizer então que ele tem um exército de ninjas superpoderosos Que a qualquer momento eles podem atacar Konoha Que tem habilidades do Zetsu negro Por que que você não me falou isso antes? Não Porque você não tratou melhor o Izuni Ele estava sendo folgado Você quem foi folgado Só tirou vantagem pro seu poder Ele falou que você tirou vantagem Se achou um monte Falou que você é o melhor E ainda tem o olho mais poderoso do mundo Coisa que não é mentira Mas tudo bem Vamo Ele não vai atacar a vila Ele não vai ter essa audácia de atacar a vila Ai eu acho que Eu acho que ele tem sim Eu conheço muito bem Izuni Quando ele fala as coisas Você acha que ele pode ser capaz de atacar a vila? Uhum E o pior é que todos eles sabem a invocação de alguma coisa Ah Isso é sério? Uhum Pode existir criaturas que a gente nunca viu E a gente vai ver agora Mas pense pelo lado bom O que? Pelo menos a gente tem a Gumbai Pelo menos a gente vai perder a vila Ai a gente não vai perder a vila A gente vai tá aqui pra proteger ela Sabe aquele olho dele? Sabe? Uhum Ele não te mostrou né? Não Ele só parou o tempo Ele tava com Genjutsu Mas ele evoluiu já pro Rinnegan Isso é sério? Sim Ele consegue Ele tem um Rinnegan muito poderoso Que é o Rinnegan do tempo Tá? Isso é verdade? Sim E por que que você não me contou isso antes? Porque eu pensei que você ia ser uma pessoa normal Vai falar com ele Eu fui Ele que queria me vender uma Gumbai que era nossa Agora a gente vai ter que sofrer as consequências com aquele Rinnegan dele Ai A gente vai dar um jeito A gente sempre deu um jeito E não é agora que a gente não... Tá vendo? Eu vou te falar Tá vendo esse corte na bochecha aqui? Hum Foi por causa dele Uma vez O Izuni fez isso em você? O Izuni fez isso em você? Fez Já contratei alguém Deixa eu trabalhar de novo Vai Nem vou descansar Eu vou fazer